Oi, criançada! Que bom ter vocês aqui de novo com a gente, com a Rich TV, tia Rebeca. Quero mandar um oi e um beijo para a Mandinha que está nos assistindo. Beijo, Mandinha! E hoje vamos fazer algo bem legal. Então, eu preciso que você tenha papel em casa, lápis, fita adesivo e só isso, tá bom? Mas hoje, antes da gente começar, vamos aprender uma frase nova em inglês, tá aqui? Fala aí, John, para a criançada. You are special. Em português é... Você é especial. Você sabia que não tem ninguém no mundo igual ao John, a Lolo, a mim, o Dani, a Dani e você aí de casa? Não existe ninguém nesse mundo, faz assim todo mundo, nesse mundo grande não tem ninguém igual. Agora, quando a gente está assim, tem esse tamanzinho, tão pequenininho, parece um feijãozinho dentro da barriga, faz assim todo mundo, barriga, barriga da mamãe. O que acontece quando a gente está na barriga da mamãe? A gente cresce? Nos meses e nos dias, nas horas e nos anos, a gente fica crescendo de pouquinho a pouquinho até virar bebê que a gente pode ver. Isso mesmo, então, igual você falou, vai passando os dias, as semanas, os meses, aí nasce aquele bebê tão gostosinho, tão bonitinho, que dá vontade de apetar e dar beijinho e morder. Não pode morder, cuidado. Mas, bebêzinho é tão bonitinho, né? Então, em Jeremias, 1, 5, fala assim, que quando Deus formou a gente lá no ventre da nossa mamãe, que Ele nos escolheu no ventre da nossa mamãe. E quando Ele escolheu a gente, Ele faz a gente cada um único, exclusivo, porque não existe ninguém igual a ninguém. Exatamente, não existe ninguém igual a ninguém. Mas todo mundo, quando nasce, todo mundo tem o quê? Mamãe e papai. Tem mamãe e papai, mas todo mundo tem o quê nela? Coração. Coração, isso mesmo. Olho. Olhinho. O que mais? O que é isso aqui? Nariz, boca, orelha, cabelo. Alguns são careca, outros têm cabelo. Depois vai crescendo, né? Cabeça, joelho, pé. Que chulé. Será que bebê tem chulé? Não. Às vezes, às vezes. Não. Mas, aí o bebê vai crescendo, crescendo, fica adulto. E sabe de uma coisa que o bebê tem e até adulto, quando você cresce, você tem também? Faz assim com a sua mãozinha. Todo mundo. Agora, olhe para os seus dedos. Todo mundo tem o quê? Impressão digital. Esse é algo que todo mundo tem, mas que é diferente. E por isso, Deus fez você assim, ser você. Especial. Esse daqui é a nossa identidade, é o nosso DNA. Então, ninguém tem igual você. Entendeu, Olô? Você está me copiando, Olô? Você está me copiando, Olô. Então, vamos fazer uma dinâmica? Pronto aí de casa. Vocês também pegaram o seu lápis e o seu papel e a sua fita adesiva. Vamos começar assim, ó. A gente vai rabiscar tudo juntinho, tem que ser, tá bom? Faz no meio, no seu papel, assim. Rabisca bastante, tem que ficar bem escurinho, tá? E bem juntinho do outro. Isso, vai colorindo. Isso, desse jeito. Vai descendo o seu lápis, tá? Como se você estivesse colorindo. Mas, isso, pode ser dos lados. Ótimo, todo mundo tem. Vamos mostrar para a câmera? Desse jeito aqui, ó. Assim. Fez igual? Agora, cada um vai pegar uma fita adesiva. Eu vou dar para cada um. Espera aí. É uma pedida. Assim. Não coloca o seu... É para colocar a parte que estiver grudando para cima. Segura aqui, Pati. Eu vou tirar. Pronto. Ó. É, mas eu acho que essa daqui, ela é um pouquinho escura. É bom ser uma fita adesiva transparente. Ah. Espera aí. É uma tesoura. Espera aí. Não tem problema. Onde vai fazer esse sol sem ir? Onde vai fazer esse sol sem ir? Esse sol já estava aí, já. Segura aqui, Pati. Com seu dedinho. Não, espera aí. Eu já sei. Espera aí. Aí, viu? Não, coloca a fitinha aí. Aqui, João. Cuidado. Pode tirar o seu dedinho. Coloca... Aí, está vendo? Sujou. Vai ter que pegar o... Por isso que não pode colocar o dedinho. Tem que ficar limpinho o seu armário. Tá? Eu não, eu quero ficar limpo. Tá? Então tá. Então a gente vai usar agora todo mundo aí de casa. E aqui, você pega o seu dedo indicador, tá? Não agora, Lulô. Ah lá, você consegue ver a sua impressão digital. Ah lá, eu estou vendo. Lá na luz, ó. Estou vendo as linhas do seu dedo. Mas agora não. Espera um pouquinho. Agora você pega o seu dedo, todo mundo, dedo indicador. Não coloca assim, não amassa assim o seu dedo, tá? Não fica assim, para lá, para cá, para lá, para cá. Não. Você vai colocar o seu dedinho, ó. Só uma amostra para você. Coloca o seu dedo e vai colocar assim. Vai virar ele de ladinho e para o outro. Vamos lá, todo mundo, aonde pintou de lado. Vocês aí de casa, quando você pegar a fita adesivo, não fica colocando o dedinho, porque vai aparecer e vai sujar. Você tem que estar com a fita adesivo limpinho, tá? Para fazer essa dinâmica. Então, você pegou o seu dedo sem ficar esfregando. Só pressiona. Vamos lá, todo mundo, Lulô? Todo mundo, pressiona aonde você pintou de lápis. Não tira o dedinho, John. Você também. Isso. Agora vamos fazer assim, mais para cima aqui, John. Isso. Agora vira assim, devagarinho, para o lado e para o outro. Agora a gente vai pegar o nosso dedo, indicador, vai colocar em cima. Cuidado, dá fita adesivo na parte que gruda. Colocou, virou para o lado e para o outro. Fez? Agora eu vou tirar a fita adesivo e vou colocar no papel. Olha lá, agora eu estou vendo a impressão digital certinho no meu papel. Olha lá. Agora eu sei que essa sou eu, entendeu? Deixa eu ver. Cadê o seu? Aqui. Olha lá o seu, que legal, Dany. Olha. Olha o do Dany. Olha o meu. Deixa eu ver o seu, Dany. Coloca o seu nome, vai. Olha lá o seu. Agora cadê o seu, John? Colocou? Coloca o seu nome. A nossa impressão digital é o que faz a gente ser... A gente. A gente. A gente. A gente. Faz você ser você, espécião. Obrigada, criançada, por estar assistindo o nosso canal da Rich TV. Dá um joinha, tá bom? Compartilha com seus amiguinhos e comenta também nos comentários. Deixa o seu nome para a tia falar um oi para você no próximo vídeo, tá bom? Beijo para vocês. Você é especial. Não existe outro igual. Deus fez você assim, diferente de mim. Você é especial. Não existe outro igual. Deus fez você assim, diferente de mim. Diferente de mim, você é especial. Tchau!